Aplausos 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 E eu vi Isso é o final É o que morre a gente 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 Será a moça de um leão Um dom rouca na outra mão O teu olhar, onde estará? A sua retina e na esquina Uma alucinação O teu olhar, onde iré O teu olhar É o que morre a gente É o que morre a gente O teu olhar, onde iré É o que morre a gente Será a força de um leão De um dom na outra mão O teu olhar onde estará A caretina ali na esquina De uma alucinação É o que morre a gente 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 Obrigado.